Você tem de entre 16 e 21 anos, está no ensino médio ou está na faculdade e sonha em fazer uma viagem internacional para a Alemanha? Então assiste esse vídeo que você tem uma oportunidade única de concorrer a essa viagem. Eu sou Yasmin Priscila, eu sou estudante de engenharia civil e estou sempre aí à procura de dicas de intercâmbio, de oportunidades de bolsa para estudar fora. E gente, eu já participei de um concurso que é o Educação Transforma para Valer. Eu fiquei entre as finalistas, mas eu não ganhei ao intercâmbio para o Canadá, eu ganhei mil reais em curso. E agora, gente, eu vi uma nova gincana da Compactor, que com certeza eu vou participar, só que está super em cima da hora. É só até o dia 14 desse mês para se inscrever, então 14 de abril de 2019 para se inscrever. Então se você está assistindo esse vídeo, quando acabar, vai lá se inscrever. Eu vou falar um pouquinho sobre essa gincana e como é que funciona agora. A primeira etapa da gincana consiste em você convidar, no mínimo, três amigos para se inscrever na gincana junto com você. Então essa é a primeira etapa, você tem que convidar três amigos. Se você não convidar, você não passa na primeira etapa. E quanto mais amigos você convidar, mais você ganha pontos. Então essa é a primeira etapa e você pode se inscrever até o dia 14 nesta primeira etapa. Beleza, passando nessa etapa, vamos para a segunda etapa. São sete dias de vários desafios online, né, tudo online, sobre a cultura germânica. Então a gente não sabe como são os desafios. Eles vão postar todo dia um desafio e você tem que cumprir sobre a cultura germânica. Então você vai acumulando pontos, vai acumulando pontos. A terceira etapa são mais sete dias, só que são de perguntas. Então todo dia eles vão soltar um questionário para você de perguntas. São perguntas de múltipla escolha. E aí quanto mais você acertar, mais pontos você ganha. No final dessas três primeiras etapas, os cinco maiores pontuadores de cada região do Brasil, ou seja, sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. Então vão cinco de cada regiões, ou seja, 25 finalistas vão para a quarta etapa, que é a etapa presencial no Rio de Janeiro. Lá vocês vão fazer mais desafios, vão fazer redação, vão fazer várias coisas para tirar o finalista. O ganhador. O ganhador vai ganhar a viagem para a Alemanha, concurso incluso, e um iPad. O segundo ganhador vai ganhar um iPad, e todos ganham a viagem para o Rio, né gente? Que é tudo pago pela Compacto. Maravilhoso ou não, gente? Fala sério. Ah, gente! Não é só para a Alemanha. É para a Alemanha e Áustria. Eu tô vendo aqui agora, eu achei que era só para a Alemanha, ó. Maravilhoso, a Alemanha e a Áustria. Todos ganham a viagem para o Rio de Janeiro, obviamente, tudo pago pela Compacto, e um kit da Compacto. E nessa viagem para a Alemanha, vocês vão conhecer as empresas Schneider e Schaubros, que a gente não sei falar. Essa segunda eu não conheço. É uma oportunidade única, então não deixe de se inscrever. Quais são os pré-requisitos? Ter entre 16 e 21 anos, estar estudando no ensino médio ou na faculdade, e cumprir todas as etapas. Aí você vai passando de acordo com as etapas. Agora, como você se inscreve? É super fácil de se inscrever, gente. Super fácil mesmo. Eu vou deixar o link no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Vai lá e se inscreve por esse link. Tipo, se inscreve agora, para você não esquecer de se inscrever. Lembrando que é só até o dia 14, então se você não se inscrever, você vai acabar esquecendo e vai perder essa oportunidade. Então aproveita. E é isso aí, gente. O vídeo, a dica foi essa, bem rapidinha. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, trazendo dicas sobre intercâmbio, sobre dicas de bolsa e seus concursos. Inclusive tem um outro concurso, gente, super incrível, que é da EF Intercâmbio, que dá uma viagem para três países diferentes em três semanas. Se vocês quiserem que eu fale sobre esse concurso, deixe um comentário aí embaixo que eu trago no próximo vídeo. Inclusive vou gravar logo, mas só posso se vocês curtirem muito. Vamos fazer assim, isso combinado? Beleza, hein? E compartilhe esse vídeo para aquela amiga, gente, que você sabe o que quer fazer um intercâmbio, tá? Nessa idade aí de 16 a 21 anos. E não esquece de me seguir lá no Instagram. Gente, meu Instagram é arrobaiasmipricila. Me segue, por favor, né? E se inscreve aí no canal. Beijão, até a próxima.